Ficar um pouquinho mais pra frente. Resident Evil. Resident Evil. É de boa, acho que não, mas aí é mais possível, né? Também acho que é mais possível. Não teve um brother que zerou o God of War 2018 no Very Hard, só dando chute? Bem, eu estou desculpando, mas ele provavelmente... Não! O que é isso? Eu vou procurar. Ok, a Jill e eu vamos ficar na sala, caso de uma emergência. Chris, se cuidem. Se cuidem. Trocou de Luke Blair com a Black Tiger. Trocou de Luke Blair com a Black Tiger. Trocou de Luke Blair. Trocou de Luke Blair. O que aconteceu com o Gil e o Wesker? Irma da Dio... Eu ia até jogar com ela hoje, maldito Tyrant, velho! É foda os jogos que tem conquistas assim, né? Não, eu mamei no Tyrant do Chris. Descobri um barulho que eu não sabia. Que é, se você fica muito pra frente, o Tyrant corre na sua direção. O que pra mim não fazia nenhum sentido, porque... No H3, se você fica muito longe, o Nemesis corre pra sua direção. O Tyrant é ao contrário. Se você fica muito perto, ele corre. Caralho! Sim, eu sou a Rebecca, Rebecca Chambers. Eu sou uma nova. Eu apenas me juntei com o Bravo Team no mês passado. Bem, eu estou realmente desculpa. Você está bem? Sim... Sim... Eu sou Chris Redfield, do Alpha Team. Você é a única pessoa aqui do Bravo Team? Bem... Porque o helicópter fez uma forçada, eu só passei a essa casa. Mas eu... Eu... Eu entendi. Não há nada que você poderia ter feito. É bom que você está aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas... É estranho. Eu serviço o helicópter recentemente, mas algo aconteceu com o motor. Foi uma viação tão curta. Foi uma viação tão curta. Bem, o que eu deveria fazer agora? Se você for para procurar os outros membros, como é que me deixe vir com você? Tudo bem. Tudo bem, vamos fazer isso. Sim, senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir em frente? Presta atenção. Não é porque ele fez que é fácil de fazer, inclusive, geralmente, ao contrário. Os dois grandão... Sim, sim, sei, sei, sei. Os dois marcou lá aqui. Ele fez os dois se matarem. Caralho, eu nem sabia que um dava dano no outro. Eu imaginei que ele fosse bugar na porta para matar. Mas um matar o outro é maneiro. Vou assistir depois essa daí. Bom que se ele mandar para o Team Hitchless, eu posso... verificar. Fiz do Re-8 também. Mas o Aether, às vezes, nem manda. Só pode fazer, valeu. Tem não. Tchau, tchau. 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 O que ele fez? Isso daí eu até imaginei que ele faria, porque ele já zerou praticamente sem mercador e sem tomar dano, Village. É eu, Chris. Agora, ele zerou sem tomar dano, sem mercador e sem tomar dano, Village. Agora, ele zerou sem tomar dano, sem mercador e sem tomar dano, Village. Ah, é uma nova sonata. Você pode começar a fazer uma faca? Imagina o Urias do Chris na faca sem dano? Uma hora só de luta. O que é isso? Minha interpretação está errada um pouco. Chris, posso praticar por um tempo? Vê? Só relaxar e jogar. Tudo bem. Só relaxar e jogar. Saudade do Village também, né? O Village, se eu for fazer algum no-hit de novo... Eu nem sei que desafio eu colocaria, porque se for muito difícil, é foda tancar. Fica na sala esperando. Na época do Play 1, quase sem intenção. Muita gente ficou. Tocando uma piada? É um pozo ali, pô. Não, o tempo não importa lá aqui. Até tem no site uma boardzinha de speedrun e tal, mas... Só de postar lá o tempo não importa. Não, 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 não. O que é que é melhor? O que é que é bom? Minha interpretação é melhor. Só pistolas, só pistolas sem dano. Deve ter que dar um jeito de garantir munição pro Monroe, né? Monroe, ó, toda uma barreira de desafio. Vida pra cacete? Tem que otimizar muito o drop? Eu não sei como faria isso. Eu sei que o village é aquele mesmo esquema de quanto menos tem, mais dropa, mas... Maneira de otimizar eu não sei dizer. No re4 eu sei. Você garante que os item points da sua maleta vai estar baixo. E aí, tipo, você chega numa sala cheia de caixas, você primeiro quebra as caixas e depois pega os itens. Quebra todas as caixas e depois sai pegando os itens. Primeiro quebra a caixa e depois pega os itens, parece meio óbvio. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que ele tava dizendo que essa ia ser a última dele. Não, ele disse também que iria fazer sem mercador. Porque ele fez com o mercador... Só que ele colocou uma regra muito específica, ela era tipo 10 mil lei. Era o máximo que ele podia gastar. Ah, e eu não sei se ele comprou maleta, se ele comprou recipe de bomba, não lembro o que ele fez. Não lembro não, na verdade eu nem vi. Eu só vi o título de item. Mas ele já falou o que quer fazer sem mercador também. Sem comprar nada pra ir até a fortaleza. Eu fiz sem mercador. Eu fiz sem mercador. Mas é... Inventário, muito chato o inventário. Você tem que pensar desde o começo que armas você quer. Porque não dá pra tirar. Terminou o nível, foi até onde hoje? Cris! 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 Eu acho que eu fiz de pistola e escopeta mesmo. Você gostou? Cris! 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 O que é isso? É, tem que usar pistola e escopeta, né? Assim, dá até pra pensar em não pegar escopeta. Mas aí... Vai matar a Bela na faca? Só se voar, aí é dar farinha, né? Não fez... Não, eu tô falando do... Do sem marcador. Porque o sem marcador, o bagulho é pistola e shot, cara. A primeira pistola não dá pra evitar pegar, então você vai ter que usar ela. E aí a próxima arma que você pega vai lotar teu inventário. Tipo, não dá pra pegar pistola, shot e matar louco, tá? Eu acho que não. Dá? Fica parecido com o R4, então. Vai tomar o inventário. Vai ficar apertadinho. Essa aqui é a call, então, né? Tava pensando em, tipo, não pegar a shot, mas pegar o rifle depois. Só que eu acho que seria terrível. Contra a dima seria excelente, mas... No modo geral, acho que seria terrível. Tem, gente. Ai, eu sei. Mão menos. Tenho duas vezes contra o cobrão hoje. O cobrão tava tão iluminado, mano. Tá dominado, mas ainda assim é difícil Eu já falei que é difícil Realmente complicado Não é coisa boba Que nem Tomar no puzzle do garoto Ainda bem que eu gosto desse jogo Se não, eu não estaria repetindo tanto assim Tem que ser, né? Imagina fazer no hit de um jogo que você não gosta Eu já fiz speedrun de um jogo que eu não gosto Do re6 Não foi tão ruim Inclusive é mais legal jogar assim do que jogar normal Agora No hit eu acho que ia ser Tenebroso Nossa, no Shattered Memories Qualquer gameplay do Shattered Memories Que você não morre é no hit Você não tem barra de vida naquele jogo E aliás Se você morrer na gameplay naquele jogo Meus parabéns Tom, é um merda Como é que morre no Shattered Memories? Tem que fazer força Tem que fazer muita força Sempre que um inimigo te pega Se você chacoalha o analógico Você sai e nada acontece Isso é muito bom Muito bom, muito bom Depois que você zerar o Silent Vai dar bala neles O Silent é legal também Eu já pensei em fazer um hit do 1 Mas no modo hard Os inimigos voltam Aí é paia No normal dá pra fazer até que tranquilo Porque você mata os inimigos Eles não voltam mais No hard você mata Eles voltam Aí azeda o cauda Do que eu disse no Não é justamente o Rio 4 Que eu acho que não é possível Por causa dos fantasmas Única no Silent no hard Caralho O cara deve saber de algo Mano Pra evitar os fantasminhas Ou será que eles não consideram Os fantasminhas? Tipo, ah, o dano do fantasma Não vale As vezes você tem que dar dessas Pra fazer o bagulho ficar viável Né Check, 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 check Valeu, Lucky Obrigado por ter vindo, irmão Tamo junto Até a próxima Caralho Caralho Está correndo Para o lado oposto Qualquer dano Como será que ele faz? Agora eu fiquei curioso Vou ter que assistir Excelente Rio 4 Olha que merda Será que ele passa rapidinho Ou Realmente tem alguma coisa É, ele deve passar rapidinho Né E aí não dá tempo De receber o dano Nossa, morreu bem em cima do outro Tava procurando os três corpinhos Só vi dois Ah, não Tinha um na vertical ali Era a live do Shorts Internacional de Vez No, não dá tempo Mas A mulher tomada Ah, mas a mulher que se foda A mulher tá certa A mulher tem mais que apanhar É que nem o Carlos no E3 Eu gosto do truque Eu gosto dos clássicos, eu gosto dos atuais Eu só não gosto de vocês Eu tô ficando até para a estrelinha da gente Eu reclamo do 4 porque Eu tava jogando na ordem, né? Aí eu joguei o 1 Adorei, me apaixonei Joguei o 2 Falei, caralho, bom demais Joguei o 0 Puta que pariu Eu joguei o 3 Todos esses Exploração é muito importante Ah, eu joguei o 4 Que exploração Que exploração que é importante Cadê? Não tô vendo Exploração que é importante Eu não tô vendo Ah, mas a fase é grande Dá pra explorar Vou explorar então Aí surge um fantasma Que te dá dano Só de estar perto de você Só de ele estar ali Você já toma dano Então além dos cenários Serem muito menores Para explorar Eu sou punido Por explorar Nossa Que legal Eu não consegui jogar não Não tanquei Para completar Você não pode matar É lógico Você vai matar um fantasma Como? Só lá Para depois da metade Do jogo Que você ganha um item Lá Uma espada Você pode Enfincar no fantasma E ele fica preso E eu acho Que por eu estar rodando Com o jogo Com muito FPS Colocar a espada No fantasma Estava quase impossível E é obrigatório No momento Tem um boss Fantasma Foi uma desgraça Fez todos os quatro? Como assim todos os quatro? Tipo versão de console E tal Não sei se todos os quatro Excelente Do um ao quatro? Não Acho que não tinha Nenhuma Rano Hard Pelo menos A última vez Que eu vim Será que alguém Fez nesse meio tempo? Não 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 Sim Ah Será que eu só olhei Modo Hard Final Bom Que tem o Capetão No final Eu acho que Eu acho que quando eu olhei Eu tava querendo ver Como que enfrentaram O Capetão Então dá pra pegar a rota dele E incluir o capetão Não dá não Eu só não sei se é possível a luta contra o capetão É o good engine Ué, então tem o capetão Então eu tô louco da cabeça Achei que ninguém tinha feito Um poucozão se pá Um negócio da alarm Ah, felizmente se eu quisesse Quisesse historinha Não, eu tô brincando Eu não consigo jogar um bagulho Só por causa da história A não ser que seja um joguinho de história Um joguinho da Telltale e tal Que aí é um filminho, né? Mas jogar um bagulho que eu não tô gostando Pra ver a história Eu não consigo Entrando e saindo da mãe dele? É o que, mano? É o que, mano? Rebeca, não, não é de uso. As frutas dele estão na base. Pegue-o! Chris! Pegue esse fio com você! Use a informação para fazer a poca e matar o que? Rebeca, por favor! Um, dois eu até não consigo imaginar. Um, um... Chris, não morre! Deve ter, mas eu não consigo imaginar. A história do Sully vê que ele acreditava que o quarto era a mãe dele. Nossa, que lore legal mesmo. Falando assim parece meio tonto, mas falando assim qualquer história parece tonto. Tipo, a história do Silent Hill 2 é o cara que matou a mulher e esqueceu. Não, não, não. Dá para fazer qualquer história parece ser ridículo. É o plot da casa monstro. O final boss é a casa, você tem que colocar fogo. A prisão é onde tem que colocar a espada no fantasma, não é? Foi onde eu me traumatizei. Os mamarcos pulando. Todos os animais do Silent Hill 4 faz som de onça também, eu lembro disso. Aparecia um cachorro, ele fazia rar. Aí aparecia um macaco, ele fazia rar. Aparecia qualquer bicho, ele fazia rar. O jogo do Sully é um berranteiro. O jogo do Sully é um berranteiro. O jogo do Sully é um berranteiro. Ah, eu fui comer e esqueci de mostrar para vocês. Tem um brother fazendo um mod de Silent Hill 3 e 4, que ele coloca a câmera em cima do ombro, over the shoulder. E parece que está ficando muito legal. Ele não mostrou muito atirando e tal, né? Porque eu imagino que isso ainda deve estar meio podre, porque ele vai ter que... Ele vai ter que refazer o sistema de tiro inteiro, né? Porque não é para virar automático mais. Só que a câmera em si já estava funcionando muito bem. Só falta ser bom de eu usar agora, provavelmente. E aí, vocêsamão aí, oi... Como eles estão, oi están chegando com essa passagemão. São um lenço. O que? É o que a câmera que está trazendo. Sobre o impossível. Como um a câmera é 2,5. E aí, b Инso? Você sabe está como um merda, né? Oh! Eu não acredito! Você está bem? Sim, muito para ele. Nós chegamos à raiva do problema. Se salvamos de novo. Eu só... Realmente, obrigado. Você poderia fazer o mesmo para mim, não é? Eu garantei. Bem, Chris, isso é o rádio Richard. Nós recebemos a comunicação de Brad no corte há algum tempo, mas ele ainda está voando ao redor. Obviamente, eles não poderiam ouvir nossas vozes. Talvez o rádio esteja voando. Entendido. Você mantém. Você deveria, de repente, passar a vida cheia. Como assim, grande parte do tempo? Existe uma porcentagem? Existe um momento que a vida tem que estar cheia? Existe algum trigger de algum lugar? Ninguém sabe. Até hoje, ninguém sabe. Ninguém teve saco para ir lá e olhar os arquivos do jogo para ver como que é. De qualquer forma, Chris, estou feliz que você está saindo. Sempre que eu jogo, eu tento forçar In The Water, né? Depois que eu descobri que era o canônico. Sempre que eu jogo, eu tento forçar In The Water, que é zerar a cabeça abaixo. Chris, você está vivo. Minhas palavras, exatamente. Onde está Jill? Você não está com Jill? Desculpe. Nós fomos atingidos por um monstro estranho. Eu perdi a conta de ela enquanto estávamos escutando. Espero que ela fique bem. Entendi. Bem, não é a sua culpa. Esse lugar é louco. Se ficarmos aqui, todos nós acabamos mortos. O que devemos fazer, Wesker? Isso não pode deixar ela tomar nenhum dano. Nós temos que completar essa missão. Nesse lugar que o pirâmide vem atrás dos dois, que é uma bosta não fazê-la tomar dano. Mas, tipo, ninguém sabe de verdade. Há muitas ruas escutadas naquela casa. Veja-os uma vez mais. Deve ser um lugar em cima. Deve ser um lugar em cima. Deve ser um lugar em cima. Deve ser uma dificuldade a mais. Fazer um Maria Angel. Legal. Legal. Gostei, gostei. Achei interessante. Vejo sim, Lucas. Vejo o Hentai sim. É interessante. Interessante, interessante. Estamos chegando na família gerada, hein? Essas cobrinhas aí, só pra me lembrar do cobrão. Estamos chegando. Desse R1 aqui ou do Remake? Esse R1 aqui é super otimizado. Desse. Nossa, é otimizado pra caralho. Desse. Tá muito tranquilo. Desse. 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 Quatro. Cinco, filha da puta. Cinco, beleza. Vocês viram, mano? Ela me travando com o rabicó? Cretina. Eu vou matar o rabicó. Eu vou matar o rabicó. Agora... Black Tiger, perigosinha. Passou da Black Tiger. Já é mais tranquilo. Com certeza, Victor. Com certeza eu vou fazer a gameplay do Silent Hill 2 antes do remake. Com certeza, com certeza. Com certeza. Famosa bateria acima. Olha como se... G1. Olha, com certeza. Eu tenho a Enhanced Edition do Silent Hill 2 aqui no HD, que é o jogo bonitinho, o mod feito por fã também, o jogo fica bonitinho, a gente joga ele antes do remake, de antes. Se derrota é show. Tenho a vontade. Vou mandar a Brava também, eu gosto bastante do 2. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Beleza, vou precisar me empurrar assim, mas tudo bem. Ai, 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 minde, minde, pego pegar minha magna, minde. Eu quero minha magna. Ok. Que medinho. Eu odeio esse Sander. Tá bem que nossa querida Dilma tem que lidar com isso. Até tem, mas um tiro na boca dele demora. Que surpresa né, Red? Eu vou dizer que quando tá calo, mas fica sem calo. Não sei quando tá frio, você põe. Ah, como pode. Como pode. Tá certinho. Tá certinho. Tá frio. Os Jeffries é caro. É porque as vezes tá frio aí, e aqui não tá tanto, não importa. As vezes tá quentinho. Depende, depende muito. Mas na outra casa, o PC ficava do meu ladinho assim, tipo nas minhas pernas. Aí, mano, dependendo do que eu tava jogando era impossível ficar com frio, velho. Porque o bagulho ficava 80 graus nas minhas pernas. É impossível ter frio, né? Simplesmente também não dava pra ter frio. Aquecedor. É, usava o PC de aquecedor. Mas não era de propósito. É porque eu não tinha onde pôr. Porque você imagina que no verão ficava... Era o efeito contrário, ficava uma bosta. Só checando que tava tudo certo. No verão era o efeito contrário, velho. Tinha que... Se não fosse o ar condicionado pra dar salvado. Só que aí era assim com o ar condicionado. Tava quente. Ligava ele. Ficava frio. Desligava ele. Aí o PC deixava quente. Aí eu ligava ele. Era o Lig Desliga Eterno. É bom que eu não gastava tanta energia só de deixar ligado. Tá acordando agora, Red? Só a sorte que eu não consegui aqui ainda então, velho. Nem joguei com a Jill ainda, mano. Mas quando eu jogar com a Jill já era também. Quando eu jogar com a Jill, acabou. Aparecendo a turbina quando passava dos 60. Aqui minhas fã funcionam na velocidade máxima o tempo todo, né? Eu não conectei elas na placa-mãe, eu liguei direto na fonte. Então não tem regulagem, ela funciona no máximo sempre Mas não é barulhento, ainda bem, né? Quer dizer, eu não escuto de fone e vocês não escutam no microfone Então tá ótimo Boa, Guedes Então é agora, é nessa, mano Agora que você fez a reza braba Três penas de galinha, um bico de urubu Pegou em meu pau e botou no... Double crosser Enrico Não viremos mais perto, Chris Espera, o que aconteceu? Double crosser Não Por isso que falava que tava feio Umbrella Quem é isso? Tem alguém lá? Double crosser O que ele quer dizer com isso? Traidor? O que ele quer dizer com isso? O que será que é isso? Traidor 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 29, nossa, você tá com o resfriamento bolado, então, enfim. Qual é as peças? Ah, tá. Eu achei que você tava abrindo como? O GTA 6 aí tava 40 graus? Ah, caralho. Porra, a gente ajeitou bem o negócio. É no Minecraft, caralho. Tá, agora entendi. Quando eu tô jogando os bagulho pesado e fazendo live, pego 80, fácil, fácil. Quanta graus. Tranquilamente, assim. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ok Tá com um airflow legal mesmo Parabéns Parabéns Ficou bom, ficou bom Boa, Red Bom dia aí, Prat Bom trampo, bons estudos Não sei quando você tá aí É nóis, valeu por ter dado essa passadinha aí Normal, Yang, boa É a mesma história de Nossa, vou comprar um PC gamer Vou jogar um jogo pesadão aí 3080, Ryzen 9 É, mano, não tem calor E aí, Rodrigo Esse é lançamento Mas velho que eu o jogo Literalmente Lançamento do NoHit É, só se for Eu deveria ter adiado esse NoHit Pra daqui dois anos, né Porque daí 2026 vai ser o aniversário de 30 anos desse Resident Eu sou junto com a Bíblia Daqui dois anos vai passar live Eu tô fazendo live dele aqui hoje Porque eu tava fazendo essa série no YouTube aqui Não tava muito bom de view, não O R3 Tava com umas 300, 400 pessoas Esse daqui A média tá tipo 200, 150 Gente, o pessoal não tá gostando não Espera aí ele vai Flição de passar seco Remake, guys Remake, remake Joga o remake Você só joga o clássico Se você gostar do remake E gostar nos bagulhos esquisitos Tipo uma dublagem Muito, muito Muito exagerada Os personagens live action As besteiras Se esse for o seu tipo de humor Como é o meu Eu adoro o clássico também Aí eu recomendo que você jogue o clássico Mas o remake é melhor Em todos os sentidos Em todos os sentidos possíveis O remake é muito melhor Nunca nem joguei essa mão Esse seu PC Eu abri B2 e B3 Quando é que você vai abrir pra mim D4? Não, 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 não Não é pra usar não Já usou Saudades deu de freira? Ô, louco Uma açãozinha dele mexendo Pensando pra dar um Yes Já já vai ter uma cutscene Vocês vão entender bem Do que eu tô falando De coisa esquisita Mas basicamente A cutscene é o seguinte O Esker mostra pro Chris o Tyrant O Chris acha o Tyrant feio Pra caralho Começa a dar risada O Esker mira a arma na cara dele E fala Chris, stop it Oh, mas para É muito bom Simplesmente muito bom Nos encontramos de novo Não O bag é sério, caralho Esse não O remake tem Esse tem na GOG Se você quiser comprar Mas aí eu acho que Esse mod De deixar bonito Não funciona Não sei Seria bom Se eles portassem Se você quiser Ela sempre desvia, não sei nem o que eu tento. Ela sempre desvia, não sei nem o que eu tento. É muito barulhento aqui, mano. Eu odeio essa sala. Eu odeio com todas as minhas forças. E aí, Rebeca? Tá afim de tomar um tiro? Rebeca, você está segura. Eu te vi no jardim. Eu me acostumava com você ao final. Bem... Parabéns do jogo. Não tem opções. Não tem opções. Sim, senhor! Nessa época que esse jogo lançou, se você quisesse abaixar o volume, você ia na sua caixinha de som e rodava aquela bolinha assim, ó, de volume, tá ligado? Rolava assim, ó, deixava mais baixo. Chris, como meu subordinado, você tem um talento maravilhoso. Eu nunca trabalhava em uma empresa como Umbrella. E, Wesker, você foi formato com Umbrella. O que você quer dizer? Desde quando você tem sido um agente de Umbrella? E um trater para as estrelas? Agora, você está errado! Eu estava formato com a caixa de som e agora estou com a caixa de som. Estou ficando saindo do Vigilante. Agora, a pior situação possível aconteceu. A falta do experimento criou um vírus, uma arma biológica, poluindo todo o laboratório. Não, a pior situação aconteceu com um vírus tirante. Eu perdi alguns dos meus companheiros de S.T.A.R.S. por causa disso. Você matou eles com suas próprias mãos? Você matou a Enrico? Realmente? Sim, assim. Rolava! Não se mova! Você faz. Eu vou matá-te. Chris, eu tenho algo para te mostrar. Agora, passe. É isso? Isso é certo. Essa é a forma de vida ultima. Tirente! Chris? Stopa! Wesker, você é pitiful. Chris? Stopa! Isso é o seu salvador? Você diz que essa falta é o seu salvador? Você pode garantir de si mesmo, se o tyrant é um falador ou não. O que? Não venha de éco! O PJ vai Mask właściwie ajuda também! Mãe? Você não pode me matar! Tudo errado, cara! Ele errou todos os tiros do planeta. Tudo bem. Tem de sobra. Já peguei o dessa linha de save, eu nem lembro. Acho que já, né? Tudo bem, tem 17 tiros, eu preciso de 5 para matar o último. Ha! Parece que o jacete de pedaço é bem forte. Entendi. Como é o Capitão Wesker? Ele está dormindo com a perfeição ultima. Rápido, eu quero sair daqui. Desculpe, Chris. O que, Rebeca? Eu vi uma pesquisa de pesquisa aqui também. Ele disse que um grande grande pesquisa do vírus do tyrant existe aqui. Nós devemos lançar esse lugar! Nós já estamos com isso em nossa cabeça. Rebeca, você pode fazer isso? Sim, senhor! Eu vou colocar um sistema de trigger para uma bomba. Ok! Agora nós temos uma chance de escapar. Vejo você fora da casa! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei onde eles falam isso não, hein. Mas assim, eu não sei muita coisa. Mentiros anos? Não, deu pra entender. Jill, você está lá? Chris? Jill, você está bem. Ah, sim. Wesker está aqui. Ele... Oh, eu sei. De qualquer forma, vamos sair daqui. Projeto ESP. Onde que tem essas informações? Não, não. Não, não. Não, não. Revelations 2 só fala que é a irmã dele. Tanto que ela nem tem poder, ela se injeta com o vírus do... Revelations 2 lá. Aquele aqui, você ficar com medo, vira bichão. Os files do Lost in Night, eu recebo. Não, não. Não, não. Real, fez muito tempo que eu não leio isso. Há três minutos até a explosão. Não, não. 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 Não, não... Vamos cuidar deles! Cris, vamos encontrar os monstros! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Cris, use it! Destroy the monstros with it! GG! Terceira vez zerando sem dano com essa porra! Cara de Uzinho, hein? Se tomar nadir, eu sou ruim! Pior que logo no começo tem os vomitas lá que... What a tough guy! Tem os vomitas que eu tenho medo! É, eu tava muito na frente! Você viu que agora eu colei bem lá no finalzinho? Resident Evil! Não, no gás eu não tomo mais. Não, no gás eu não tomo mais. O lambão, famoso lambão. O que é isso? Uau! Que mansão! Capitão Wesker, onde é o Cris? Próximo! Não abriu aquela porta! Mas o Cris é... O que é isso? Talvez seja o Cris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Cris é nosso velho parceiro, sabe? Ok, deixe-me lidar com isso. Estão alerta! Eu tinha mó medo daquele cachorro da porta. A dining room. A dining room. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. O sangue. Jill, vê se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Espero que isso não seja o sangue do Cris. Que delícia! Dois inventários a mais. Que coisa boa, né, mano? Barry? Barry? O que é isso? Cuidado! É um monstro! Deixe-me cuidar disso. O que é isso? Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker. Wesker! Ajuda-me cuidar disso, Jill. E não deixe-me cuidar dessa sala para o tempo. Tareia dos filmes. Tareia dos filmes. Tareia dos filmes. Tareia dos filmes. O primeiro passo desaparecer. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Eu vou ver a sala de almoço de novo. Ok. Eu vou provar a porta do outro lado. Por que? É sempre os mesmos fichos, né? É gigante. Podemos entrar em problemas se perdermos. Nós devemos começar do primeiro passo, ok? E... Jill, aqui está uma pegada. Pode ser útil se você, o mestre do deslocamento, vá com você. Obrigada. Talvez eu vou precisar. Eu também gosto pra caralho da parte do navio, inclusive. É isso aí,�ro? Gostam. O meu bem, não me lembro. Eu não me lembro. Certeza que vale. O T7 é tranquilão de rodar. Certeza que vale. O T7 é tranquilão de rodar. Certeza que vale. 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 Ops. Fiquei com medo. Não era pra ter feito isso. Mas acho que não vai dar problema. Certeza que vale. 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 Xadrez 2 que vale. Certeza que vale. Certeza que vale. Certeza que vale. Richard. Richard, o que aconteceu? Oh, chill. This house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! Ouch. You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake. And also poisonous. Oh, no. Poisinus. Richard, hold on. There is serum. Oh, no. I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. I'm going to get it. É, faz todo sentido. O que ela esqueceu é que você também pode virar uma torre ou um cavalo. Se você leva o peão até o final, você pode escolher. Qual que é o sentido do resto? Terminei de ver. Ainda bem, mano. Na moral. Não perdeu nada, certeza. Pode ficar tranquilo. Me identifico como torre. Como os peões são mulher, porque pode virar rainha, eu vou fazer a teoria de que na verdade é um estábulo. Richard, hold on. Então, vocês podem virar cavalo. Então, vocês podem virar cavalo. Eu vou te dar uma super dose. Jill, eu vou te dar uma super dose. You should keep it. Uma barulhão. Uma barulhão. Uma barulhão. O Locke vira égua, não é? É ele que engravida, não é? A mutologia é um bagulho legal. Tem chance de dar merda aqui, se a cobra me travar. O Locke é o Carlinhos! Ai, caralho. A história é essa que eu vou crescer e vou dar pra um cavalo. Tá escrito nas placas, garoto. Ele acha o mural, assim. Aquelas imagens que tem Skull e Hatt. Aí tem lá ele dando pra um cavalo. Tchau. 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 Se você joga reclássico e reclama da câmera... Parabéns, você está sentindo. Tchau. 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Eu sou. A câmera é foda. Usei o efeito do Chaves, que necessário. Não vou mentir não, me deu um sustinho isso aí. Cachorro veio do nada, mano. Corre, drogão. Lembrem que se eu tomar aqui eu tenho que resetar lá do Chris. Eu tô doido, é pra terminar isso logo, mano. Já deu, já, de re1. Então, saber que tem ali eu sei, mas eles spawnam aleatório, vem aleatório. Já cheguei mirando, cara, então tá mirando pra matar eles. Só que a posição que eles vêm não dá pra saber muito, não. Nem sei se eu carreguei a pistola de novo não vou usar mais. É, já é um problema. Esse daqui é bem consistente. Só que quando você quer fazer os bagulhos do jeito mais seguro, você quer que não seja difícil repetir as coisas, né? E aí, tipo, apesar de ser bem consistente, os bagulhos não são fáceis de fazer na rota de speedrun, né? Então, eu não me arrisco, não. Eu vou fazendo os bagulhos bem seguros. Um monte de bagulho, eu testei várias vezes e sempre dava certo. No remake eu fiz, mas eu fiz no normal. No Real Survivor não tinha mira automática e eu não queria investir tanto tempo assim. Caralho, vou ter que aprender a mirar sem mira automática nessa porra. Cara, o que se for? Tipo, sem mira automática você tem que literal decorar onde tá tudo e dar pré-fire, né? Vai atirando e vai rezando. Ou com a Jill, no caso, vai atirar bem direitinho. Não fiz a do Chris, eu só fiz a da Jill daí. A do Chris eu não fiz, não. Sem GL no remake deve ser uma tristeza. Mineradori, tu precisa mirando. É, a ideia é que tu vá sempre mirando pra ver se tem um inimigo na curva, senão você vai chegar na curva e vai tomar adentada. E eles tiram a mira automática, ou seja... É um bagulho só de New Game Plus, né? Claramente, que é pra você já saber onde tá os bichos antes de jogar. Mas não significa que fica decente. Eu tenho um tiro de escopeta que eu tenho que atirar num Hunter aqui sem a mira automática, né? Eu já tomei porque o tiro só não foi. Tava na cara do Hunter e não foi. Mas aí é com o Chris só, com a Jill a gente nem pega escopeta porque GL é muito bom. Joguem com a Jill. Vocês vão jogar casualmente o Rei 1, né? Primeira vez jogando. Joga com a Jill. A dificuldade do Chris é não ter a GL, então você vai ter dificuldade em chefes, o que é até aí. Ok, vai. Só que por conta disso você também vai ter dificuldade com os Hunter, que são uns desgraça. Ele tem dois espaços de inventário a menos, o que vai te forçar a ficar voltando pra caixa de item. O que eu acho que ninguém acha legal. E você ainda precisa pegar as chavinhas pra ir pegando a munição escondida. Ou mais chaves pra abrir portas, né? A primeira chave que o Chris pega da espada a Jill nem precisa. Joguei com a Jill. Truguei meu chamadinho, porque... Não tem mais o que fazer. Ah não, mas... É pra pessoa sem bom senso chamar de item. Só joguei pra caralho essa merda aqui. E eu não desejo pra ninguém jogar sem mira automática. O jogo só funciona melhor com a mira automática. Valeu. Vamos ver como é que eu estou esperando. Mas tem comunidade de... Na comunidade de... Nem tanto. Agora, na... Isso, na... Na comunidade Souls... Meu Deus do céu. Rapaz. O cara te vê sumonando dois ratos no Elden Ring e já xinga até tu a... Quase sim estar jogando de healers. Ah, nem aproveitou o jogo. Eu até... Eu com duas mil horas do diabo do jogo ensinando... Fazer um skip... Diferente e tal. Um bagulho diferente pra fazer. Vem o espertão. Mas qual a graça? Um. 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 Dois. Três. Dois. O que é isso? Gil! Dois. Abenço. Ah, mas quem fala que... O jogo é pai, o gráfico é pai, ainda mais esse jogo antigo é o pessoal mais novo... Pessoal mais novo... Você me salvou! Sim... Está perto! Obrigado, Barry! Não se esqueça. Que monstro! Eu não acredito! O que é esse lugar, de qualquer forma? O próprio Renner fala isso, tá ligado? Wesker! Jill! Então você está segura? Isso é o que eu ia dizer. Onde você está na Terra? Você desapareceu de uma sala de repente. Desculpe, mas eu tenho minhas razões. Talvez vocês já conhecê-los. Foi tudo que eu podia fazer para me proteger contra essas criaturas estranhas. É isso mesmo? De qualquer forma, é bom ver que você está segura. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Sim, você está certo! Os caras conversam muito boas! Agora, há muitos espaços naquela mansão. Que não podemos entrar porque eles estão escutados. Eu estou procurando por informações. Ok, eu vou para a outra casa e ver se eu posso encontrar qualquer informações. Você vai fazer isso? Eu estou contando em você. Eu consigo dar uma máquina. Só tem três. Eu sempre faço isso! Parece um pouco três, mas é três Hunters que vão para a Vale, então... É pra caralho, na verdade. Por que que eu não tô pegando a cura? E tem mais inútil do jogo, né? Então você vai agarrar e se curando. Ai, mãe de Deus! Ah, tá escuro, caralho! Esqueci. Não! Que shot gun, velho! Perfeitas munições, mano! Perfeita, manito, perfeito! Agora vamos fazer a cobra, que eu tenho tanto medo de fazer com o Chris. E aqui eu vou fazer o Ghost of Tsushima e o Bioshock 1. Chegou até onde, quais memes? Primeira coisa que aconteceu, primeira round de hoje. Cheguei no Tyrant com o Chris, o Tyrant correu. Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa. Oi! Pera, tamo aí. Ah, o cachorro me mordeu com o Chris. Eu não sabia que se você ficasse muito pra frente o Tyrant te mordia. Só faltava o Tyrant morder com aquela garra. Agarrar-se e usar o dente. Barry? Barry? Se você fica muito pra frente o Tyrant corre, eu não sabia. Eu fiquei pra frente sem querer. Agora eu tô colando no cantinho mesmo daquela caixa. Pra garantir. Putz, eu testei isso só com a Magnum, né? Eu não testei com a GL. Deve dar certo. Em 15 segundos, 15 segundos tá sendo bonzinho. Quando eu tive controle da Jill ali, foi 5, sei lá. Ei! Você está lá, Jill? Pegue a ropa! Pegue a ropa! Confia. Se não der certo, eu vou tomá-la. Tem que dar. Eu estou desculpada, Jill. Tem que dar. Fica bem no cantisco. Eu não sabia que isso ia acontecer. Obrigado. Eu estava desculpada. Eu estava desculpada. Ficou bem, Barry? Talvez você está cansado. Não, eu estou bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Jale, eu encontrei algo. Obrigado. Eu vou tomar isso, então. Obrigado. Eu vou tomar isso, então. Obrigado por me tirar do buraco, Barry. Deixa eu entrar no buraco aqui. Mais duas munições dessa. E aí, vamos lá. Eu vou tomar... Eu não consigo matar um buraco. Não consigo matar. Se você for guerra, eu vou vai pegar um buraco aqui. Não consigo matar um buraco, não conseguir ficar com a barra. É tudo isso. Eu vou usar... Eu fiquei vendo o Carlos jogar o R4 mod Berserker lá, né? Dá vontade do caralho de jogar só porra. Por isso que o Carlos terminá-lo. Não pode fazer na pressa, senão zica. Vem aí, R4. Já jogou o nívelzinho? É bonzinho esse daí. Eu acho bonzinho. Mais coisa pra tu fazer na R4. Ah, jogar o 0 a 1 mod Berserker eu já fiz, né? Mas eu quero refazer. E eu quero refazer meus sem danos também do remake. Porque eu fiz muito pause buffer, né? E aí você mira pro rifle e vai pausando até ajeitar a mira. Porque completamente aceitável é do jogo mesmo, ok. Mas assistir fica muito feio. E aí eu quero refazer meu no hit tanto do campanha principal quanto do separate choice. É o pagamento do mod do Billy, esse daí. E aí? 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 Três vezes, vamos provar tudo. Cara, tem muita run na fila, velho. Vejam o mano que falou no Discord que é que nem uma Hydra, mano. Você corta uma cabeça, sai duas. Você verifica uma run, tem mais duas no lugar. Não vou deixar de ser vagabundo e vou verificar. Tem uma run de requato lá de seis horas que eu tenho que verificar, velho. E o pior, eu acho que eu não posso nem verificar em live porque tá não listado, tá ligado? Se tivesse público... Beleza. Mas o cara colocou como não listado, então ele deve querer só que os... Verificador veja por enquanto, então... Nem pra dar pra eu verificar em live, vou ter que ver essa porra inteira em off, mano. Seis horas e meia. O cara jogando requato clássico. Eu poderia mandar mensagem pra ele... Eu não tanto se ele deixa, né? A minha dele já tá há tanto tempo lá, tadinho, cara. Ah, é, tem o Wukong K-19. Você quer jogar o Wukong só depois... Ah, de começar a campanha do Leonhack. Ah, mas aí... Corta... Corta a brisa não, se você é no meio assim. É bom você terminar perto do Wukong e joga o Wukong e depois começa a do Leonhack. É legal que ele fala... Se você quiser, a gente fala não. Ela fala ok. Você quer terminar? É porque você falou que eu quero jogar o Wukong só depois... Ah, só depois começar a campanha do Leonhack. Eu entendi, só depois de começar a campanha do Leonhack. Aí eu pensei, uai, ele quer começar a campanha e jogar o Wukong ao mesmo tempo? É? Você está vivo! Espera aí! Você está com alguém, Jill? É estranho, né? O que? Oh, sim! Enrico! Enrico! Então, Barry e Jill juntos. Você está bem, Enrico? As estrelas estão perfeitas. Alguém é um traidor. Tudo foi explotado desde o começo por umbréla. Ah! Ah! Enrico! Ei, Rico! Enrico! Pastelar que temos. Entencadra que temos. Tem que terminar. É, a do Leon eu acho difícil. Apesar de que, tipo... Eu demorei 15 dias, mais ou menos, pra fazer o do R4, mas... Eu tava fazendo dia sim, dia não, né? Então foi mais ou menos uma semana. Talvez tu consiga fazer, né? Até menos que esse... Ah, o bagulho é que você quer otimizar, né? É, aí não sei. Aí não tem como ter ideia. E aí, Osir? Não sei se transformar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô acostumado com o Nemesis, tá ligado? Que é o contrário. O Nemesis, quanto mais perto, ele não corre. Aí o Tyrant, se eu for mais longe, ele não corre? Ô, seu diabo. Tomar nas beiras? Eu tô acostumado com o Nemesis. Eu tô acostumado com o Nemesis. Apareceu duas vezes o Levador, é normal isso? Não tô já notado. Eu tô acostumado com o Nemesis. Eu tô acostumado com o Nemesis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado com as quimeras agora. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Provavelmente você está certo. Vamos, então. Pode ser um criatório como esse realmente ser a arma biológica ultima? Realmente? O Wesker é um homem louco. O Tyrant não está completamente desenvolvido. Se você tiver algum copo e você não consegue salvar a Void, que doideira. Não, mas o meu não tem nenhum não. Esse deve ser o computador para monitorar esse criatório. Não publica. Ah, você ainda consegue ver. No estúdio de criação, mas ele não publica. Entendi. Eu acho. Porque eu não entendi. Vai, Tont. Ele não pode controlar o que faz. Ele não pode controlar o que faz. Ferry? Ferry? Você está mais vivo. Eu estou meio embaraçado. Eu estava fechado. Vamos lá. O que aconteceu com o Wesker? O sistema de trígamento está agora criado. Estão fechados. Todos os pesquisadores e os guardes devem ter cuidado. O Wesker deve ter terminado. Não há muito tempo para nós. Onde está a pesquisa? Estão fechados. Todos os pesquisadores e os guardes devem ter cuidado. Estão fechados. 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 E aí, Gabriela! Oh, Jill! Oh, Cris! Então você está bem? Sim, você também. O que aconteceu com o Wesker? Vamos falar sobre isso depois. Vamos sair daqui! O que aconteceu com o Wesker? Vamos dar outra parte. O que é isso que é isso, cara? Tá louco? O que é isso, cara? O que é isso? 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 O que é isso?